O nascimento do filho é um momento histórico em nossas vidas e essa história precisa estar no papel documentada. É por isso que a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular vem instalando postos de registro civil em diversas maternidades e hospitais. Bom, eu achei bem legal porque antes a gente tinha que se deslocar para outro colocar, né? Para poder ficar o registro de bebê. E sendo aqui é bem mais fácil para a gente. Já são 34 postos espalhados pelo Maranhão. Os bebês são registrados logo após nascer, o que garante seus direitos básicos. Depois que vieram aqui, eles não tiveram mais o trabalho de ter que ir para outro lugar registrado, para o assiduador, inclusive para as mães solteiras, né? Que às vezes elas vêm naquela situação de que ele está aqui com os partos, não faltassem, não movendo tanto. E aí tem essa possibilidade de descer com as enfermeiras e registrar aqui mesmo.